Quando o Gbeats cria, a concorrência passa mal Nós tá tipo como? Tipo Vava Dog Dog mal Perfume que conquista malandro Falou que é envolvido, a calcinha desce No beco de quebra fumando, balão sentado na AK-47 Perfume que conquista malandro Falou que é envolvido, a calcinha desce Já deu pro Gbeats, vai dar pro Diego Depois tem Yuri, o Nil e o Tag Já deu pro Gbeats vai dar pro Diego Depois tem Yuri, o Nil e o Tag Já deu pro Gbeats vai dar pro Diego Depois tem Yuri nu e o Tag A favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barraco é só fuzil na chuchota Favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barraco é só fuzil na chuchota A chuchota? A chuchota Porque trampa aqui na boca, pros que vede é foggy robb Ela roça nos moleque de pistola Ela se amarra nos maloca, adora um docinho pra curtir a rave Vai lubrificando o bico da minha R baby Vai lubrificando o bico da minha R baby Vai lubrificando o bico da minha R baby Vai lubrificando o bico da minha RP Perfume que conquista malandro Falou que é envolvido, a calcinha desce no beco De quebra fumando o balão sentando na AK-47 Perfume que conquista malandro Falou que é envolvido, a calcinha desce Já deu pro gebeats, vai dar pro Diego Depois tem o china, o Neil e o tag Favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzio na xuxota Favela tá a milhão, tá lotadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzio na xuxota Xuxota, xuxota Porque trampa aqui na boca, pros que vede é fog e rouba Ela roça nos moleque de pistola Ela roça nos moleque de pistola Ela roça nos moleque de pistola Ela se amarra nos maloca, adora um docinho pra curtir a rave Ela se amarra nos maloca, adora um docinho pra curtir a rave Vai lubrificando o bico da minha R, baby Obrigado.